Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal, onde hoje vamos explorar um pouco mais sobre uma erva muito importante dentro dessa tradição espiritual, a Guiné. A Guiné, também conhecida como Mukura Ka'a, erva de Guiné, a Mansa Senhor ou Ka'a, possui um papel significativo nos rituais e práticas da Umbanda. A Guiné é uma erva quente, agressiva e forte, e está especialmente ligada aos pretos velhos. A Guiné é utilizada em trabalhos contra forças negativas, afastando mal-olhado e espíritos indesejados. Além de seu uso espiritual, a Guiné também possui propriedades medicinais e é considerada uma das ervas mais poderosas do mundo. Suas folhas têm sido utilizadas há séculos para fins medicinais, devido à sua ação anti-inflamatória, antibacteriana, analgésica e rejuvenescedora dos tecidos. A erva chamada Guiné possui diversos usos na Umbanda. Aqui estão 10 usos para a erva Guiné na Umbanda. 1 – Limpeza energética O banho de Guiné é considerado renovador e atrai energias positivas, eliminando a negatividade tanto do ambiente quanto do indivíduo. É utilizado para equilibrar o lado espiritual. 2 – Conexão espiritual A Guiné está ligada aos pretos velhos, Oxóssia e Ansana Umbanda, sendo utilizada para fortalecer a conexão com esses espíritos. 3 – Proteção Em a Guiné é conhecida por criar barreiras de proteção contra energias negativas e atrair sorte, felicidade e desenvolvimento espiritual. Ela emana vibrações otimistas e é utilizada para afastar o azar e as vibrações negativas. 4 – Rejuvenescimento dos tecidos A Guiné possui propriedades que encorajam o rejuvenescimento dos tecidos, auxiliando no cuidado da pele do corpo. 5 – Alívio da dor E a erva Guiné possui ação analgésica, podendo auxiliar no alívio de dores, como dores de cabeça, vista, dente e garganta. 6 – Ação anti-inflamatória A Guiné possui propriedades anti-inflamatórias, contribuindo para o tratamento de inflamações no corpo. 7 – Estimulação cognitiva E a erva Guiné pode beneficiar a memória e auxiliar o sistema nervoso, podendo ser utilizada em tratamentos para estimular os movimentos cognitivos. 8 – Banhos e defumações A Guiné é frequentemente utilizada em banhos e defumações para purificar o ambiente, afastar energias negativas e atrair boas vibrações. 9 – Medicina naturalista Além dos usos espirituais, a Guiné também é utilizada na medicina naturalista. Suas folhas têm sido utilizadas medicinalmente há centenas de anos devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e analgésicas. 10 – Tratamentos terapêuticos A Guiné pode integrar tratamentos terapêuticos, mas seu uso deve ser orientado por um médico ou fitoterapeuta para evitar intoxicação e seus efeitos colaterais. Suas propriedades medicinais são aproveitadas para tratar infecções, dores e auxiliar no funcionamento adequado do sistema nervoso. É importante ressaltar que o uso da Guiné deve ser feito com cuidado, seguindo as orientações corretas, pois a planta contém substâncias tóxicas e pode ser prejudicial em excesso ou quando consumida de forma inadequada. Sempre consulte um profissional de saúde antes de utilizar qualquer erva para fins medicinais. Tchau, tchau.